E nós vamos iniciar essa primeira parte fazendo a citação bíblica de Efésios, capítulo 4, verso 14. Diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Essa palavra crescer, desenvolver, ela também é petrina. Quando você lê a palavra do Senhor em 2 Pedro 3, 18, ele diz, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A ele glória para todo sempre, agora e na eternidade. Então, nós vamos começar hoje falando sobre a estrutura teórica da teologia. É a proposta da nossa primeira conferência. E talvez você interpele, pastor Zéu, qual a importância, qual a razão, qual o motivo de se tratar sobre essa estrutura teológica ou da estrutura teórica teológica, para que você, de fato, possa compreender quando e em que momento a teologia, ela sai do campo da sua espiritualidade e ela é bombardeada também pela razão, pela técnica, pela inteligência humana. Há que se dizer ainda, nesse viés, que a teologia, ela tem o seu papel histórico relevante que nós estaremos estudando aqui nessa primeira conferência nossa, ok? Então, a princípio, eu quero falar sobre algo muito importante antes de entrarmos na temática. A primeira coisa, é preciso descobrir uma teologia saudável, uma teologia salutar, leniente. É preciso descobrir uma teologia que possa lhe conduzir ao crescimento espiritual. Veja que Paulo, ele está falando que um dos propósitos da palavra e de um ministério é levar você ao crescimento, para que você não seja como menino, levado por qualquer evento de doutrina. E a primeira pergunta que nós podemos colocar aqui, é como construir uma mentalidade saudável e espiritual para com o ensino teológico? Pastose, é o que eu faço para ter uma mentalidade saudável e espiritual para adentrar no ensino teológico? Primeiramente, nós podemos analisar aqui que você precisa se voltar para a palavra de Deus. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, Paulo diz que o segredo para que a sua mentalidade, ela não trapace um viés e você ser simplesmente racional, um crítico, é preciso que você primeiro renda todo o seu pensamento cativo a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que você tem que construir essa mentalidade, essa sua espiritualidade pela palavra. Você não pode começar lendo teologia olhando para os grandes compêndios teológicos, de Schaefer, de Boltzmann, de Poutilic, de Calbarte, todos esses homens, eles são importantes dentro dos seus conceitos, das suas análises. Mas é preciso que você, em primeiro lugar, compreenda que para ser um teólogo com uma mente saudável e uma espiritualidade que diz respeito às Sagradas Escrituras, é necessário que, em primeiro lugar, você se renda à palavra de Deus. Vem outra coisa muito importante que nós podemos pontuar aqui, que você pode perguntar, por que eu não leio só a Bíblia? Por que eu não medito só na palavra? E qual a necessidade, qual a razão de eu fazer um curso teológico? Muita gente pergunta isso. Quando você lê, por exemplo, a história de Adão e Eva, a Bíblia vai narrar a história de Adão e Eva, a Bíblia vai narrar a morte de Jesus Cristo. Mas quais as implicações do sangue de Jesus para a nossa vida? Por exemplo, o que a morte de Adão, no seu aspecto físico, causou para a humanidade? O que o Romano 5, 12 quer dizer para nós? Então, ainda que eu esteja atrelado ao assunto da Bíblia, mas a teologia, ela vai me abrir um leque para essas implicações. Até que ponto o sangue de Cristo influencia na vida familiar, na vida humana? Qual é o efeito? Qual é o resultado? Então, é necessário se compreender que a teologia, ela está aliada à Bíblia para responder a tais questionamentos. Ademais, você precisa analisar que, além disso, a teologia também, ela é histórica, aliada à história da igreja, aliada que os pais escreveram. Então, você tem que analisar cada documento que foi falado, cada palavra que foi dita, aquilo que foi dito pelos pais apostólicos, aquilo que foi dito pela filosofia ou pela teologia patrística. Então, você tem que entender que a Bíblia, ela se alia a esse contexto todo, para que, de fato, você tenha uma teologia producente, uma teologia que lhe leve ao crescimento real da palavra de Deus. Então, é claro que eu posso viver a minha fé, a minha comunhão só com a Bíblia, mas eu vou dar um exemplo aqui bem claro sobre a trindade, que os pais da igreja escreveram sobre a trindade, como os primeiros cristãos atentavam para a questão da trindade. Então, é claro que se você deseja ser um teólogo de verdade, primeiro, mente rendida à palavra, espírito rendido à palavra, você vai ter uma espiritualidade verdadeira produzida pela palavra. E aliado à Bíblia, você vai ser um teólogo de verdade, porque você, além de ter o conhecimento bíblico, você tem um conhecimento histórico da igreja, dos pais da igreja, de toda uma produção literária na fé, que vai ajudar você a crescer cada vez mais na palavra de Deus. Amém? Então, isso é muito importante. A terceira coisa, a teologia. O que ela busca? Qual é o alvo? Qual é o objetivo da teologia? Uma verdadeira teologia é estudar a palavra de Deus. Ela se volta para o estudo real, verdadeiro, das Sagradas Escrituras. Ok? Aí nós vamos analisar. Pastor Azeel, e o que eu faço para ter uma teologia saudável? Queridos, há uma vasta abundância de propagandas, de cursos teológicos, pessoas que estão aceleradamente querendo um diploma de teologia. Muitos dizem assim, eu sou doutor em teologia, eu sou formado em teologia, eu sou teólogo. Mas a questão não é simplesmente você dizer que fez teologia, é com quem você fez teologia, quem realmente produziu a teologia de fato bíblica e espiritual para você. Deu para entender agora? Então, é necessário que você não somente aprenda. O apóstolo de São Paulo, ele diz lá em 2 Timóteo 2,2, ele diz que é necessário que isso seja transmitido a homens fiéis e idôneos. Não basta apenas estudar teologia, é necessário se saber com quem estuda teologia. É um teólogo liberal? É um teólogo temente a Deus? É um teólogo que crê na Bíblia? O seu seminário, a sua faculdade, realmente ela crê na palavra do Senhor? Crê naquilo que a Bíblia afirma? Então, você tem que analisar essas particularidades. E eu quero ajudar você, querido aluno, querida aluna, querido irmão que está aqui, a ser um teólogo saudável. Por que que muita gente teme a um teólogo? Por que que muitas igrejas, em épocas passadas, rejeitavam os teólogos nos púlpitos de muitas igrejas? Porque alguns se orgulhavam do conhecimento, alguns se jactanciavam do seu diploma e não foram bem preparados espiritualmente. Não basta você decorar teologia, não basta você comprar compêndios de teologia. O verdadeiro conhecimento começa quando você tem Deus. João 17, 3, E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, um conhecimento que não te leva a uma real dependência divina, não tem qualquer utilidade para você. É por isso que Dietrich Bonhoeffer, ele dizia com muita propriedade, intelectualidade, sem realmente uma confissão da fé em Cristo, não tem qualquer propósito. O grande apóstolo de São Paulo, quando ele vai para 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios 2, ele diz assim, O que é uma teologia saudável, pastor Zéu? Uma teologia saudável, ela atinge duas coisas, ela atinge o intelecto, a mente, como ela também atinge o coração. Essa teologia, para ela ser saudável, ela tem que ser impactada pela palavra de Deus. Porque quando você lê a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1, Paulo diz que o saber incha, mas o amor edifica. Há muitos teólogos empanturrados de obras teológicas, inchados de saberes humanos, mas sem qualquer amor, sem qualquer produção verdadeira. Por quê? Porque não foram impactados pelo poder das Escrituras. A mente e o coração estão inflexíveis. A mente e o coração se tornaram duros, que não se rendem ao real poder do Espírito Santo de Deus. Então, mais do que você decorar a teologia sistemática, decorar conceitos de teologia, é preciso que você, querido irmão, querida irmã, realmente tenha a mente e o coração rendido a Cristo Jesus. Um outro exemplo que nós podemos analisar é que o próprio profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E a Bíblia ainda diz, mas e perverso? Quem o corrigirá? Então, se a sua mente, ela não for transformada e se o seu coração não for mudado, a sua teologia, ela vai se tornar um veneno. Hoje você pode observar quantos teólogos não estão na internet, no YouTube, buscando pontos para levarem pessoas a não crerem na Bíblia, a não crer no sobrenatural, a não crer no poder de Deus, a colocar empecilho na fé do irmão. Será-se um crente saudável, ele vai ter um saber para inchar? Será-se um crente saudável, coração puro, rendido a Cristo, ele vai ter a intenção de prejudicar a caminhada espiritual de alguém? Então, é preciso que o seu coração, que a sua mente sejam impactados pelo poder de Cristo Jesus. Aliás, trazendo para essa particularidade, Marcos capítulo 12, 30, 31, Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Se não houver mudança de mente, mudança de coração, a tua teologia vai te inchar. Ela vai te empantuar e vai te matar. Agora, a teologia producente de verdade é aquela que você leva todo o seu conhecimento cativo a Cristo Jesus, como está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Ok? E se vocês analisarem, a teologia, ela tem sete áreas específicas que ela aborda. Por exemplo, a revelação que trata da introdução bíblica. você pode observar isso. Em segundo lugar, a cosmologia, o estudo do universo, o estudo da criação, tudo pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, a antropologia, o homem, a filosofia, ela analisa o homem, mas ela tem perspectivas filosóficas e antropológicas sobre o homem do ponto de vista filosófico. O homem é um mistério, o homem é um ser difícil, a filosofia existencialista, diz que o homem é um projeto inacabado. Então, você pode observar que dentro do campo filosófico há vários olhares para com esse homem. Como é que a antropologia bíblica, ela vê o homem produto da evolução, produto do acaso. O homem é o quê? A teologia bíblica, antropológica, ela deixa claro que o homem foi um ser formado à imagem e à semelhança de Deus. Composto de corpo, alma, corpo e espírito, é esse ser que veio do próprio Deus. Então, a Bíblia, ela é um livro que dá dignidade ao homem. E um teólogo que tem à mente o coração rendido à palavra, ele vai saber tratar disso com muita maestria. Em quarto lugar, nós temos uma área muito importante da teologia, que é a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E aqui você tem implicações importantes que a Bíblia, aliado aqui com a teologia, vai ajudar você a entender o processo da salvação dentro da teologia que trata do Cristo como salvador que veio para nos dar vida e vida com abundância. Em quinto lugar, nós temos a área denominada de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E aqui nós vamos tratar sobre essa terceira pessoa da trindade, a missão do Espírito Santo para com a igreja, o que o Espírito Santo hoje assume nesse papel da trindade divina, qual a relação do Espírito Santo com a igreja, o que o Espírito Santo faz com os seus dons. Então você vai ter aqui toda essa área da teologia pneumatológica tratando do Espírito Santo. E aí vem, em sexto lugar, uma área que a teologia aborda com muita precisão é a eclesiologia, a igreja. Qual é a essência da igreja? Quais os modelos que a igreja deve seguir? Que tipo de ordenança a igreja faz? Então, nós vamos analisar que a teologia ela se prende nisso. E por fim, nós temos a grande conhecida escatologia bíblica, que no nosso instituto você vai conhecer todas as correntes, quais as que tem pontos bons, pontos negativos. E o que que traz a teologia escatológica? Ela mostra que, na verdade, há um começo do universo que se dá em Gênesis até o seu desfecho que se conclui no livro do Apocalipse. Essas sete áreas, elas são importantes e específicas no estudo teológico. se a pessoa quer estudar cada uma desta área, ele precisa ter temor de Deus, ele precisa ter reverência, ele precisa ter o conhecimento das Sagradas Escrituras. Amém? Então, nós fechamos aqui só essa introdução, esse intróito, para que você possa, de fato, ser dominado por esse assunto importante da teologia. Vamos agora à nossa palestra de hoje. Nós colocamos aí a temática muito importante a estrutura teórica da teologia. Pastor Aziel, o que isso quer dizer? Vocês sabem que há uma matéria chamada na filosofia de teoria do conhecimento. Ela envolve aquilo que nós chamamos de epistemologia. Cada etapa do conhecimento, cada processo, como se dá o conhecimento, como ele vem a nós, o que que um objeto pode transformar em mim, ou o que o objeto pode causar em mim ou eu causar no objeto, qual é a minha relação com o objeto que eu analiso. Então, todo esse processo, ele está presente ou estão presentes dentro dessa matéria chamada teoria do conhecimento, que é uma das áreas da filosofia, mas ela está presente também na teologia. É muito importante que você saiba de uma coisa, qualquer matéria que você estuda, qualquer ciência que você se debruça a ela, ela vai ser marcada em primeiro lugar por aquilo que é chamado de teoria. Tudo começa com uma teoria e quando se fala de teoria, nós estamos falando de algo hipotético. Nós estamos falando de algo que, na verdade, tem aí suas leis, ok? A teoria, ela tem aí suas leis, mas é importante entender aqui que essas leis, elas podem ser, elas podem ser sistematizadas e aí você pode analisar que elas são aplicadas, essas teorias, elas são aplicadas em áreas específicas. Eu vou dar um exemplo, a teoria da evolução, ela nunca foi confirmada, cientificamente, tratou-se apenas de uma teoria. A teoria do Big Bang também é uma teoria. Então, teorias, elas, na verdade, são conjuntos de regras ou de leis que, na verdade, elas sistematizam essa determinada área do conhecimento a ser analisado. E dentro desse processo, nós podemos dizer que houve um instante em que a teologia, ela também tem e teve a sua estrutura teórica. É muito importante que vocês atentem para isso. e quando eu analiso essa estrutura teórica da teologia, ela vai me ajudar a compreender as diversas transformações, as mudanças que elas implicaram ao longo do tempo. E aqui é muito importante que você atente para isso. Eu vou dar um exemplo aqui. A primeira coisa que nós vamos tratar para que vocês possam entender é uma concepção da estrutura teológica. Essa concepção da estrutura teológica, ela envolve métodos, ela envolve análise histórica e aí você, quando entra nesse universo, desse processo, dessa teoria histórica, você vai compreender o que aconteceu lá atrás. E quando você olha para o que aconteceu lá atrás, você não vai errar no presente nem mais no futuro porque você já está bem consubstanciado dessa análise. Então, você tem em primeiro lugar essa estrutura teológica e teórica da teologia. A segunda coisa que eu quero pontuar é a importância do conceito e da teoria. O conceito, quando você pega uma palavra, esse conceito ele vai te dar apenas o limiar. O conceito de qualquer palavra, de qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui. O que é teologia? Ah, teologia é o estudo de Deus. Aí você tem apenas uma porta aberta para você dar início a esse processo do conhecimento da teologia. Mas há muitas outras implicações que estão presentes nesse processo. Mas o conceito da palavra teologia ela já te dá um pouco da essência daquilo que na verdade se trata da teologia. Aí vem essa teoria. Então, eu tenho aqui o conceito de teologia e eu tenho também a estrutura teórica da teologia. E aí nós podemos analisar três perspectivas dessa estrutura teórica da teologia. Qual foi a primeira perspectiva teórica da teologia? Você sabia que antes a teologia era vista como um saber espiritual? Era simplesmente assim. Os pais da igreja quando produziram obras eles produziam para gerar piedade, amor, reverência, temor a Deus. Então, perceba que dentro dessa estrutura teórica a primeira teoria que vem para a teologia é que essa teologia ela era totalmente espiritual. O propósito da teologia era produzir uma vida de espiritualidade. E essa espiritualidade quando nós atentamos aqui para ela observem bem essa espiritualidade ela tinha que cultivar uma vida de comunhão com Deus uma vida de reverência uma vida de temor a Deus uma vida de piedade. É muito importante isso. E vocês sabiam que nessa perspectiva da teologia como sendo uma uma ciência ou uma matéria espiritual conhecida como essa ciência espiritual ela vinha para produzir um espírito aberto para Deus isso era o propósito primário da teologia é a primeira teoria que existe sobre a estrutura teológica porque se você analisar a teologia gente ela é algo do mistério quem estuda teologia vocês viram aqui o irmão cantar quem é que entende a Deus estudar teologia é estudar o Deus misterioso quando você vai por exemplo para Romanos 11 33 olha o que diz a palavra só para vocês terem uma ideia Romanos 11 33 olha aqui ó ó profundidade das riquezas tanto da sabedoria como da ciência de Deus quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos ó profundidade da riqueza então a princípio a primeira estrutura teórica da teologia é que ela estava atrelada a essa matéria da sabedoria espiritual e aí como Deus é um Deus de mistério como Deus é profundo ele está aquém da razão humana está além da sabedoria humana então a primeira teoria que se tem da teologia é que ela era na verdade uma teologia que estava aberta para o mistério aberta para a piedade então o primeiro papel da teologia nessa perspectiva ela sendo considerada aqui como sabedoria espiritual era te conduzir ou era conduzir o estudante aquela pessoa que entrava nesse assunto para a vida misteriosa porque esse é o Deus de mistério que se revela na santa e preciosa palavra de Deus só para vocês terem uma ideia vamos para o salmo 36 verso 6 o irmão que está me ouvindo o teólogo que está me ouvindo você já vai compreendendo essa questão aí olha salmo 33 vamos lá acompanhe comigo 36 verso 6 a tua justiça é como as grandes montanhas os teus juízos são um grande abismo senhor tu conservas os homens e os animais aqui você vê a profundidade de Deus então quando se estudava a teologia lá atrás ela era a teologia dos mistérios era a teologia que tinha que levar a pessoa a piedade a comunhão com Deus ao quebrantamento aos mistérios basta você analisar Moisés era formado em toda a ciência do Egito atos 7 22 mas Deus quis impactar Moisés com a teologia dele com a ciência dele e a ciência de Deus é para te trazer aos mistérios dele e aí está um grande erro que muitos teólogos perderam às vezes você tem muito conhecimento às vezes você tem muita decoração da teologia mas você não tem o espírito aberto para os mistérios de Deus a alma aberta para os mistérios de Deus então pastor Zé qual era a primeira estrutura teórica da teologia era conduzir a vida a alma para a piedade com Deus para os mistérios de Deus era lindo isso gente era lindo a primeira estrutura teórica da teologia era essa essa é a primeira estrutura e por que isso porque se você pegar a própria Bíblia 1 Coríntios capítulo 2 verso 10 está escrito assim Deus nos revelou pelo seu espírito porque o espírito ele vai às profundezas de Deus não há livro não há teólogo não há teoria que vá até as profundezas de Deus a não ser o espírito de Deus aí quando você vai para João capítulo 15 verso 23 a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos guiará em toda a verdade ele vem para falar de Cristo então a princípio a teologia no seu aspecto teórico ela se voltava como uma matéria espiritual como um saber espiritual para conduzir a pessoa a piedade para conduzir a pessoa a devoção para conduzir a pessoa aos mistérios de Deus Deus é o Deus dos mistérios então a teologia dentro dessa perspectiva espiritual ela é uma ciência misteriosa porque ela vai tratar de Deus é muito importante que você atente para essa questão que nós estamos falando aqui essa era a primeira perspectiva da teologia como esse saber espiritual e só para vocês ter uma ideia os pais da igreja principalmente quando você vem para Orígenes a escola ali de Alexandria dentre outros vocês podem observar que vai se desenvolver lá pelo século século 4 né quarto século aí já com Agostinho mas vocês vão ver que isso vai ter muita ênfase no período medieval a forma que o texto bíblico era interpretado hoje graças a Deus nós temos a interpretação literal simbólica mas na época você vê que o próprio Agostinho ele vai dar ênfase aos quatro métodos de interpretação da palavra ele falava do método literal do método moral e você pode observar que nessa linha de pensamento ele trazia quatro concepções que na verdade implicava nesse texto em certo momento isso vai ser prejudicial mas você vai ver que eles entendiam que essa sabedoria espiritual ela não estava simplesmente presa ao texto havia algo mais além do que isso e quando você vai me parece que o próprio Paulo quando ele diz assim a letra mata ele não estava falando de estudo ele estava falando simplesmente daquilo que os judeus no seu ritualismo no seu legalismo trazia só que o Espírito Santo ele traz para nós de modo vivo as palavras de Deus para os nossos corações então perceba que essa teologia no seu aspecto teórico como saber espiritual era de conduzir a pessoa a uma piedade a um quebrantamento a um verdadeiro temor de Deus e eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês porque que a maioria quando estão em sala de aula dificilmente chora com o ensino teológico dificilmente se rende ao poder daquilo que está sendo ensinado então isso é muito sério nós estamos só começando aqui já estão dizendo que só falta 15 minutos né mas vamos lá então eu vou tentar correr aqui Origenes por exemplo ele traz a ênfase no método alegórico então eles diziam que além desses quatro sentidos que eles falavam aí claramente do alegórico do moral da anagogia e também do literal eles diziam que além desse método literal havia essa profundidade mas o que eu quero dizer é que a princípio dentro dessa estrutura da teoria da teologia a teologia ela começa com o saber espiritual para conduzir a pessoa ao temor a reverência e a piedade para com Deus uma terceira uma segunda característica da teologia é que nós podemos analisar aqui que ela era vista a teologia ela passou a ser vista como um saber racional essa é a segunda perspectiva da teologia queridos quando nós falamos que ela passa a ser vista como um saber racional isso vai ter ênfase de Aristóteles para que vocês saibam a teologia ela agora vai sair ela vai sair desse viés olha a estrutura teórica ela vai sair desse viés da pureza espiritual e ela vai ser começada a ser bombardeada ela vai ser impactada agora por aquilo que é racional e tudo começa com o grande Aristóteles isso é muito importante aqui a teologia ela começa pura espiritual os pais escrevendo para gerar piedade para gerar temor mas aí com a vinda do grande Aristóteles com os seus ensinamentos envolvendo gramática envolvendo aí a dialética a metafísica então a teologia agora ela vai ser impactada por aquilo que é racional se vocês pegarem vamos analisar aqui se não me foge a memória eu vou tentar lembrar aqui se nós pegarmos os pais apostólicos primeiro e segundo século eles vão tratar do evangelho de forma pura de forma piedosa mas quando você vem para os pais apologistas eles vão tratar da verdade em defender o evangelho contra aquilo que os pagãos acusavam os cristãos quando você vem agora para a teologia patrística você vai ver aí que os pais da igreja eles já começam a trabalhar a fé começam a trabalhar a razão conciliando ambas e quando você vem lá pelo século nove dez aí você vai ter a escolástica cada um aquilo que começou lá com os pais apostólicos trazendo para a teologia que ela era vista na sua teoria como um saber para conduzir a espiritualidade agora ela já começou a ser dominada ligando ela entre a fé e a razão ok e é muito interessante vocês analisarem aqui porque nessa dimensão a teologia agora ela vai ser impactada pela razão deixo só para vocês terem aqui uma noção como isso aqui é muito forte ela vai sair do seu viés olha a teologia na sua teoria simplista de que era um saber espiritual agora a teologia vai ser impactada pela razão e quando eu falo que ela vai ser impactada pela razão aí a razão vai se impor a teologia vocês já viram aquele teólogo que ele quer compreender Deus mais do que a própria Bíblia está falando ou seja a busca dele agora não é mais por aquela teologia que ele se abria para o mistério que ele se abria para a fé que ele se abria para a comunhão que os textos eram produzidos para ele sequer não estar diante de Deus não ele agora vai tentar entender como cantou aqui o irmão ele vai tentar entender Deus ele vai tentar entender o agir de Deus ele vai querer impor o sistema dele pela razão dele ah eu não concordo com isso eu acho que isso não é possível ah eu não acho que pode acontecer porque dentro do meu viés e aí o próprio Pedro que também era cheio de uma tradição histórica judaica ele disse ao concílio de Jerusalém ele disse aos homens de Jerusalém olha eu também era como vocês mas quem sou eu para impedir o agir de Deus então a partir do momento em que a teologia ela sai da sua teoria simples como um saber espiritual agora com a vinda daquilo que ensina Aristóteles da questão gramatical da dialética da metafísica a razão vai se impor a teologia e desde esse momento essa estrutura em que a razão impõe que a razão manda na teologia ela vem acontecendo e aí vocês podem observar vamos dar um exemplo aqui os grandes nomes do ápice da teologia já no fim medieval nós temos Boa Aventura nós temos J.D. Scott nós temos outros grandes nomes inclusive o Tomás de Aquino e quando você chega em Tomás de Aquino que ele tenta apresentar as cinco vias da existência de Deus como é que Tomás de Aquino faz? Ele busca simplesmente pela razão cada ponto apresentado ainda que aliado a fé mas ele impõe também a sua razão para que ele possa chegar a essa compreensão e aí a minha razão é capaz de chegar a esse nível os pais da igreja eles começaram muitos escolares também começaram a dizer que era possível aliar fé e razão e você vai ver isso em muitos pais da igreja mas a teologia ela vai sair da sua pureza do seu saber espiritual da sua essência e vai ser a partir a partir desse segundo momento que ela entra para um viés totalmente impactado pela razão humana é lamentável é triste dizer mas a Bíblia diz que as coisas espirituais está lá em 1 Timóteo 2 14 e 15 elas só se discernem espiritualmente e quando eu tento impor a minha razão para a compreensão do poder de Deus das escrituras é muito prejudicial para mim porque tem coisas no campo da fé como dizia o próprio Pascal tem coisas que o coração sente e que a razão desconhece então eu tenho que entender que essa perspectiva ela foi impactada na teologia e a segunda questão que você pode ver aqui é que a teologia passou a ser analisada simplesmente pela razão eu quero que você seja um teólogo uma teóloga mas eu quero que você seja um teólogo produzido pela Bíblia que gere em você piedade temor de Deus fruto amor comunhão e que deseje ver o bem do próximo não saber que incha não saber que te domina não uma erudição que te coloca num pedestal numa torre de marfim eu sou o bambambá aqui na igreja lá vem o teólogo teólogo de verdade como dizia Libânio é aquele que Deus chega para ele e diz tira as sandálias dos pés porque o lugar que tu estás é terra santa essa é a teologia que deve nos impactar a teologia do mistério de Deus a teologia que me abre para ver o sobrenatural de Deus e aí eu quero pontuar já está aí quase no momento eu quero pontuar aqui para finalizar a terceira perspectiva dessa teoria na verdade é a teoria da teologia crítica então você tem primeiro um saber puro depois você tem a teologia sendo impactada pela razão humana e em terceiro lugar você tem aí uma outra teoria estrutural da teologia sabe qual é é a crítica vocês sabem que a partir do momento em que entra em cena a modernidade a filosofia moderna aí na verdade a teologia ela vai ser impactada eu creio que você se lembra muito bem a gente tem que voltar lá para o o quinto século mas vocês sabem muito bem que quando a igreja ela ela tinha tudo como ponto da fé a igreja era quem explicava tudo a igreja não ligava para a ciência a igreja não queria saber da estrutura científica e a bíblia nunca tratou disso porque a bíblia é a fé ainda que a gente fale mas a igreja ela procurou impor a fé contra tudo contra a ciência contra livros vocês sabem que o Jordano Bruno ele na verdade foi atacado e foi morto por causa do seu posicionamento contra o que a igreja pregava quando ela dizia que a terra era o centro de tudo e Jordano Bruno dizia que não havia pontos infinitos no universo e o ponto da igreja a igreja católica na época medieval ela se estruturava na ideia metafísica e física de Aristóteles ligada a Ptolomeu então Jordano Bruno vai ser contra esse posicionamento e aí vocês sabem muito bem que com isso a igreja católica dominando mandando a fé era quem respondia tudo aí quando vem o renascimento com esses homens trazendo mudanças não era que esses homens não acreditassem na Bíblia Rick Nunes em uma obra que ele escreve ele diz que a maioria dos grandes cientistas lá atrás tinham temor de Deus e tinham Deus no coração então é muito importante que você compreenda isso a igreja foi quem impôs um sistema de fé que a Bíblia jamais atualizar ou chegava a aprovar então quando entra em cena a filosofia moderna a filosofia moderna ela começa a questionar e só para vocês terem uma ideia quem é que vai dizer que a religião é o óbvio do povo Karl Marx quem é que vai atacar fortemente os cristãos Nietzsche então você tem aí Felbach você tem o Nietzsche você tem Karl Marx e muitos outros que vão se opor nesse momento a teologia ela passa a agir no seu modo como crítico também rebatendo de modo apologético essas pessoas que assim agiam então você deve entender isso compreender essa verdade tem muita coisa aqui mas meu tempo já foi mas amanhã nós estaremos juntos em nome do Senhor Jesus amém qualquer pessoa pode fazer teologia qualquer pessoa nós falamos aqui dessas três estruturas da teologia só para vocês terem uma ideia o próprio Augusto Conte ele vai dizer quando se fala dessa teologia crítica no seu positivismo ele vai dizer que voltar a teologia era voltar o tempo da infância porque agora a era da razão da emancipação havia chegado mas como eu disse aqui que a teologia ela está além do racional ela está além da crítica humana a teologia é uma ciência de Deus amanhã nós vamos voltar e vamos falar sobre isso Orígenes era um teólogo um teólogo que na verdade tinha sua formação em Alexandria ele seguia um método de interpretação ele acreditava que além das letras literais havia um sentido profundo nas escrituras então ele era um teólogo e foi um grande teólogo criou a Exatla era um homem culto era um homem de uma cultura elevadíssima e que tinha temor de Deus como escolher um curso de teologia que seja bom de verdade eu não posso falar porque você já sabe eu estou falando aqui do nosso curso por que eu estou propondo essa temática do curso do Instituto Doxer eu fiz cursos de teologia em faculdade eu já tenho meu curso de bacharel em teologia em faculdade eu tenho meu curso de bacharel em teologia por seminários eu tenho meu curso de teologia em institutos liberais então eu peguei toda essa gama e o meu projeto aqui é de levar você a voltar para essa teologia que promova no teu espírito na tua alma uma comunhão com Deus não apenas um decorar não apenas um comprar de livros não apenas para te tornar erudito mas para te tornar santo e compreensível dentro dos mistérios de Deus essa é a proposta do Instituto Doxa as vagas já estão abertas aí vocês podem aliás dia 15 dia 15 as vagas vão estar abertas qual será o próximo encontro da conferência amanhã estaremos aqui qual será o tema de amanhã a teologia no seu aspecto acadêmico olha amanhã eu vou tentar eu coloquei muita coisa aqui mas amanhã eu vou tentar ligar tudo e a gente vai tratar mais especificamente dessa temática mas hoje eu falei dessas três estruturas teóricas da teologia mostrando ela no seu aspecto puro mostrando ela quando foi impactada pela razão e mostrando os críticos quando na verdade impactaram a teologia só para vocês terem uma ideia e hoje a teologia ela está respondendo a muitos anseios como por exemplo a teologia da libertação do que que ela trata a teologia negra o que que ela está fazendo são teologias críticas que estão aí que nós precisamos atentar para elas